Fala, donos do churrasco! Hoje você vai aprender como tocar a música Caso Indefinido, do Cristiano Araújo. Essa aqui não é uma música simples pra você tocar, já tô te adiantando. Mas a forma que eu trouxe aqui, pode ter certeza que é uma das mais simples pra você realmente conseguir tocar sem perder a beleza da música, tá bom? Então lá no final eu vou te explicar arranjo, dedilhado, as batidas que a gente utilizou, tudo nos detalhes, tá? Mas nessa aula, diferente das outras aqui, nós já vamos começar tocando a música, tá bom? Pra você ver do que a gente tá falando. Se você já tem um nível mais avançado, vai tirar de letra, beleza, ok, parabéns, show de bola. Mas se você ficar com alguma dúvida, eu vou explicando ao longo da aula. Provavelmente é uma aula um pouco mais longa também, né? Mas fica comigo que vai valer a pena. Tem arranjinho, dedilhado e muito mais. Batidas, né, que são um pouco avançadas, que a gente costumeiramente não traz aqui no canal. Então, uma aula especial pra vocês. E pra valer a pena, você já chega deixando o seu gostei aí e se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito. Isso vai ajudar demais a gente e vai ser uma forma de retribuir essa aula aí que deu certo o trabalhinho, beleza? Vamos lá então, afina o seu violão e toque comigo. Caso indefinido, Cristiano Araújo. Será que alguém explica a nossa relação? É um caso indefinido, mas rola a paixão. Se você quiser, podemos ser um caso indefinido ou nada mais. Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos, passar a vida inteira juntos. E vai saber se um dia seremos nós. Se você quiser, se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira, se você quiser, a gente casa ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira, o que eu mais quero é que você me queira, um momento ou pra vida inteira. Quem vai saber se um dia seremos nós? O que eu mais quero é que você me queira, o que eu mais quero é que você me queira, um momento ou namora, a gente fica ou enrola. O que eu mais quero é que você me queira, o que eu mais quero é que você me queira, um momento ou pra vida inteira. E aí, eu quero saber se você conseguiu ou não. Pra isso, você vai deixar um comentário dizendo o que você achou dessa versão, se você conseguiu ou não conseguiu. Se você tem dificuldade em violão e quer aprender, você tá começando agora, é iniciante, tá com dificuldade, acesse o link aí da descrição chamado Donos do Churrasco. É o meu método de violão pra iniciantes e se você é iniciante e tá travado, você não sabe o que você tá perdendo. Então clica ali, vai ter um vídeo explicando certinho como é que funciona, veja se é pra você, se faz sentido e seja um dos meus mais de 2 mil alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo aí, fechou? Lucas, eu gosto do seu canal, né? Sei tocar, não quero comprar o curso, mas eu quero apoiar o seu trabalho pra você continuar trazendo vídeos. Tem diversos pacotes de cifra aí na descrição, tá bom? Com repertórios selecionados, coisas mais lindas. Acesse aí, adquira um dos pacotes de cifra e apoie o canal pra gente continuar trazendo o nosso trabalho aqui desde já. Meu, muito obrigado a vocês que apoiam o nosso canal e vocês também que são inscritos aí. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. Vamos começar por onde, né? Pelos acordes, depois eu vou te trazer as batidas, depois o dedilhado e depois o arranjo, beleza? Nessa ordem. Pessoal, essa música original é Mi maior, tá bom? Então a gente desceu pro Ré e chegamos aqui no Dó. Pra tocar com esses acordes no tom original, capotrache na casa 4 e vai utilizar o Dó aqui na frente, né? Com o capo aqui. Vai tocar com os acordes no formato de Dó, porém no tom de Mi, tá? Se você não entende nada sobre isso, Donos do Churrasco, o link está aí na descrição, beleza? Vamos utilizar Dó maior. Lá menor, só deixar esse dedo 3 descer aqui, ó. Muito parecido com o Lá menor é o Ré menor, ó. Nas casas de baixo aqui. Vamos utilizar também o Fá maior. E o Sol. O Sol eu utilizo muito assim, tá galera, nessa música. Mas você pode fazer também na versão padrão. Por que que eu utilizo assim? Porque fica mais fácil aqui, ó. Você tá no Fá, Sol e Lá menor. Com o tempo você vai desenvolvendo isso também, né? No jeito que você... Qual é a forma que você vai tocar que vai ficar mais simples em determinada música, né? Então aqui, ó. Às vezes é só assim também, ó. Já é o nosso Sol, às vezes faz um Lá com o sétimo aqui, né? Você vai desenvolvendo a sua forma. Mas de acordes é só isso aqui, tá? Então vamos lá. Nós utilizamos duas batidas além do dedilhado. Uma batida mais simples, utilizada no pré-refrão, que é simplesmente isso aqui, ó. O principal é as duas primeiras baixo-cima. Aquela última lá, aquele último baixo-cima, é como se fosse um complemento. Então dá pra você tocar só com esses primeiros movimentos aqui, tá bom? Então, ó. Pegou? É só isso. Vou fazer bem devagarzinho, né? Vamos acrescentar o nosso charmezinho, que não pode faltar, pra você que não quer ficar com esse vazio, né? Essa batida tem um pouco de vazio ali. Então, entre uma batida e outra, a gente faz esse... Então a gente vai fazer... Pegou? É um pouco mais rápida do que as outras. Bem devagarzinho, ó. Beleza? Então você pode fazer isso aí pra ficar bem completinho. Lucas, eu quero tocar o restante da música, o refrão, né? E etc. Com essa batida. Pode? Pode. Vai ser bem mais simples pra você que é iniciante, inclusive. Agora não. Quero tocar igual você tocou, completou naquela batida louca lá no refrão. Como é que faz? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. Vamos pegar agora a batida do refrão, que é muito top. Bem agitadona, né? Ela é mais ou menos assim, ó. Presta bastante atenção, que não é simples. Beleza? Estamos falando aqui já de uma parada avançada. Como que faz isso aí, Lucas? Pelo amor de Deus. Ó. Esses são os movimentos e a gente repete isso aqui duas vezes. Então isso complica um pouquinho na cabeça de vocês, tá bom? Vamos concentrar na primeira parte, depois a gente faz a segunda, né? Que aí embola um pouco menos. Essa é a primeira parte e fica assim, ó. Beleza? Percebe que aquela última setinha fica meio solta do rebanho, porque ela já vai se ajuntar com a próxima, né? Então são duas vezes isso aqui. Aquela última já é o começo da próxima. Então fica um pouquinho separada do nosso rebanho aí. Então vamos tocar pra baixo, pra cima, bater pra baixo abafando, puxar pra cima, pra baixo e depois um tempinho, pra cima, tá? Três, quatro. 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 Beleza? Conseguindo fazer isso aí, agora a próxima é uma repetição disso, porém não é no mesmo ritmo, é um pouco mais rápido. Então isso aí que confunde um pouco, né? Nós vamos, depois que a gente puxou aquela última setinha, a gente vai continuar aqui, ó. Já muda totalmente, né? Beleza? Beleza? Então nós vamos tentar juntar tudo isso aí bem devagar, sem te embolar. Vamos lá? Vamos repetir isso aqui duas vezes, vou botar uma em cada canto. Vamos lá. Fechou? É isso que você tem que fazer. Volta o vídeo, fica praticando comigo, praticando comigo, até que destrava isso aí. Eu vou te avisando que não é tão simples. Não vou te contar mentira, não vou te falar que é simples, senão você vai se sentir, pô, eu não sei tocar violão. É normal, se você tá num certo nível e você quer ir pro próximo, dá um certo trabalho. Você tem que praticar muito aquilo ali, beleza? Se você conseguir fazer essa batida, cara, você deixa um comentário aqui embaixo que você conseguiu. Combinado? Vou te explicar o dedilhado que a gente faz no arranjo e no começo da música. E por fim, o nosso arranjinho, que é uma coisa que também parece ser o mais complicado, mas é o mais simples da música, na minha opinião, comparado com essa batida, com o dedilhado e etc. Combinado? Bora lá, não desiste, não desanima. Qual que é o dedilhado que eu utilizei tanto no arranjo quanto no começo da música, até no pré-refrão? É isso aqui, polegar, indicador, média e anelar. Nós vamos utilizar esses quatro dedos, até então, todos aqui nas cordas do meio. Então a misona e a mizinha vão ficar de fora, tá bom? Só no ré menor que a gente vai tirar essa regra. Mas até lá, vamos manter aqui pro seu entendimento, tá bom? Quando eu falar tudo, nós vamos tocar polegar, indicador, média e anelar, todos de uma vez. Puxando. Show. Quando eu falar os de baixo, são esses três aqui. Beleza? Então vai ficar assim, vamos tocar. Vou colocar o Dó maior como exemplo. Nós vamos fazer todas, todas, as de baixo e abafar, né? Bater assim, ó. Fechado? Então, todas, puxou pra cima, abafou. De novo, todas, puxou pra cima, abafou e puxou pra cima. Então a gente repete duas vezes o seguinte movimento. Todas e a de baixo, abafou. De novo, todos e o de baixo, abafou e o de baixo. Então fica assim, ó. Dois. Três. Quatro. Beleza? Cara, não tem segredo, é questão de muita prática mesmo. Se você não tem noção nenhuma de dedilhado, se prepara porque leva um tempo pra você acostumar, tá bom? Você vai manter isso aqui em todos, né? Só mudando a tônica aqui com polegar. Quando for no Fá, por exemplo, o polegar vem aqui na corda seis. No Sol também, né? Tá? E no Ré menor, nós vamos descer. E vamos tocar tudo aqui nas quatro cordas de baixo. Porque no Ré menor, nós não tocamos aqui nas cordas de cima, a não ser que for com pestaninha, né? Aí você pode fazer assim, em cima. Se for fazer o Ré menor padrão aqui, tem que descer pras cordas de baixo. Ok? Então, ó. Beleza? Pratica bastante que eu sei que você vai conseguir. Antes de eu te passar o nosso solinho, o nosso arranjinho, eu quero que você deixe o seu gostei. Se você ainda não deixou, e se inscreva no canal, viu? Se inscreve nesse canal aí, hein? Bora! Pessoal, como que é o arranjinho que a gente faz, né? É muito simples. A princípio, você toca em cima de nenhum acorde, né? Mas se fosse olhar, seria em cima de um Ré menor. Mas a gente não toca nenhum acorde no princípio. E vamos fazer só isso aqui, ó. Tá bom? Na corda 3, vamos tocar na corda solta, fazendo o Ré menor pra casa 2. O que é Ré menor? Quando você não toca de novo aqui, você faz o som com a própria mão esquerda. Então, eu toquei uma vez. Você aperta com uma certa força. E você faz o som com esse dedo, tá bom? Beleza? E aqui embaixo, com o dedo 1, na corda 2, casa 1. Uma vez na casa 1. E uma vez solta. Então, é isso. Tá bom? Devagarzinho. E aí, a gente já entra com o acorde. No caso, vai vir primeiro o Fá. Sol. E cai no Lá menor. Repete o Lá menor. Sol. Lá menor. Beleza? É isso aí. Está completa a nossa aula. Eu espero que você tenha entendido tudo e conseguido aplicar tudo. Provavelmente, você talvez tenha que voltar nessa aula mais de uma vez, pra você conseguir tocar ela completinha, né? Então, deixa um comentário aqui, dizendo se você conseguiu ou não. E qual é a vez que você tá aqui. Luca, eu já tô aqui pela segunda vez, tô aqui pela terceira vez, mas vamos lá, vamos conseguir tocar esse negócio. E pra você que tá com dificuldade no violão e quer aprender, repito. Donos do Churrasco, que tá aí na descrição, é ideal pra você que é iniciante. E pra você que quer apoiar o nosso canal, né? Pra continuar trazendo os vídeos aqui, você clica aí na descrição em um dos nossos links e adquira o nosso pacote de cifra. Além de você adquirir um material top, você apoia o canal. É isso, moçada. Meu, muito obrigado pra você que tá aqui nos acompanhando até o final dessa aula. É uma aula longa, mas eu acredito que valeu a pena. Então, ó, tamo junto. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria. Até o nosso próximo vídeo e bora tocar. Chama.